E fale, pessoal aqui, é o Antônio e bom pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo muito bem pra vocês Que é um vídeo, né, que eu vou falar porque que eu não tô postando o vídeo de um especial de 100 inscritos, beleza? Então galera, se vocês gostarem do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o link pra não perder Nem de novo que vai ser no canal e bora pro vídeo Então galera, todo mundo que passa no meu canal sabe que eu postei um vídeo avisando que vai ter um especial de 100 inscritos, né galera? Então, vocês devem estar se perguntando Mas Antônio, você já chegou a 100, mais 101 inscritos, por que você não posta o especial? Galera, porque eu ainda tô preparando a animação e eu ainda não tô nem na metade da animação Então vai demorar um pouquinho pra eu postar um especial, beleza galera? Então, isso é tudo, né? Não tenho mais nada pra falar e galera, muito obrigado pelos seus inscritos, tá? É, muito obrigado mesmo Então galera, se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal A gente vai se inscrever no canal e não perder nenhum novo que vai ser no canal E falou, fui! E aí E aí E aí E aí